Quinta-feira, como você já sabe, é dia de relatório de vendas de exportação dos Estados Unidos. Nesta quinta, portanto, o Departamento de Agricultura do país informou ao mercado o quanto de milho que eles venderam na semana encerrada no dia 21 de junho. Foram quase 850 mil toneladas, conforme você acompanha comigo aí de casa. Veja na tela que o montante arrecadado até agora na safra, montante vendido, já chega a 57 milhões 250 mil toneladas. Esse volume está bem perto de atingir a expectativa do governo norte-americano para este ciclo, temporada 17-18, que é de 58 milhões 420 mil toneladas do cereal.